Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo comigo, Vitor Boulos E o tema de hoje é Peppa Pig E quem está aniversariando hoje é Maria Alice Que está fazendo 3 aninhos Olha galerinha, mais um vídeo comigo, Vitor Boulos E o tema de hoje é Peppa Pig Já comecei colocando aqui o Papai Pig Vou colocar do outro lado a Mamãe Pig E aqui do lado do Papai Pig Vou colocar a Peppa Pig E vou colocar também o George Pig no meio do bolo É isso aí galerinha, é um bolo de 30 fatias No sabor doce de leite com chocolate E quem está aniversariando é a Maria Alice Eu vou colocar também aqui umas borboletinhas em cima do bolo Para o bolo ficar bem legal galerinha Fiz umas rosetinhas ali com o bico 33 da Wilton E também coloquei essa cor aqui verde e água Para ficar bem legal Galerinha, espero que vocês venham gostar desse vídeo E mais um vídeo aí para o canal Não deixe de curtir o nosso vídeo E deixar o seu comentário Porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal É isso galera, é o bolo da Papai Pig Todos os dias vídeos comigo, Vitor Bolo Ensinando como que se decora bolo de aniversário Vou colocar aqui em cima, galera Umas pérolazinhas de brancas Para ficar bem legal o nosso bolo O bolo da Maria Alice Um beijo para você Maria Alice Muitos anos de vida E até o próximo vídeo galerinha Valeu e tchau, tchau Tchau